Bom dia, dona Fedora! O que que essa perua ainda está fazendo aqui, hein? Rá, rá, ri, rô, rô, rôa! É aqui mesmo, Apolo. Tesselagem e abdala. É aqui, ó. Então, Guel, você vai ou não vai falar com a dona Leonora? Eu já te dei o endereço dela, você prometeu pra mim que ia explicar tudo pra ela lá, hein? Apolo, eu tenho lá tempo de ficar discutindo esses problemas agora, rapaz? Você não vê? Eu tô atolado, pô. Depois, se sobrar um tempo, eu falo com ela. Caramba. Bom, é o seguinte. Eu vou entrar nessa fábrica e vou voltar com a minha mãe. Tu fica alerta aí. Tá. Pode deixar, pode deixar. Cuidado, hein, Guel... Sambando na lama de sapato branco, glorioso. Um grande artista tem que fazer fé. Quase rodando, caindo de boca, pá de pouca, jura de mulher. Sambando na lama de sapato branco, pô. Ai, 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 apolo, apolo, apolo. Apolo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Essa Tancinha vai me deixar píssico. Ela que não facilita comigo, que eu acabo engatando na dona Leonora. Eu também não sou de ferro. Epa, peraí. Essa aqui é a fábrica que a Tancinha vinha trazer as frutas. O que será que essa bandida estava armando, hein? Marginal morto em briga de par. Mas eu conheço esse cara. É claro que eu conheço dinamite, técnico em explosivos, foragido da polícia. Fotografei esse homem. Eu tenho certeza que eu fotografie. O Leonardo na foto. Botei Eva aqui. Onde é que tá essa foto? Eu tenho certeza que eu botei aí. Alguém roubou. Não, não e não! Eu não aceito nenhuma explicação. O que eu vi me basta. Esta mulher estava cantando, meu marido. Por favor, dona Fedora. Não aconteceu nada disto. Chega! Eu não falo com estrupícios. O que esse vaso tá fazendo aqui? Eu já tinha jogado ele fora. Fefe, você está cometendo uma grande injustiça. Uma injustiça que você vai se arrepender. Fefe, é a dona Brigitte. Chega! Eu não quero ouvir mais nada de um abrigo. Mais nada! Mas, meu amor, escuta, meu amor. E você também, Leozinho. Chega! Você vai decidir. Ou esta lambida vai pro olho da rua. Ou vai você. Porque o nosso casamento termina aqui. Mas, Fefe... Você escolhe. Você decide. Ou ela, ou eu. Ou vai a estrupícia pra rua. Ou vai você. Dona Fedora. Fefe... Fefe! Ô, Brigitte! Brigitte! Ô, Brigitte! Mas, olha só, em terra de sapo. Sambando de cócora, sapateando... Mas, como não me entende, Aparício Varela? Se a culpa não é tua! De quem é? Madrecita! Mas, o que queres aqui, Jorge Miguel? O som se enfreve? Quer dizer, então, que é o senhor de novo? Não é seu Aparício Varela? Jorge Miguel! Calma, Guel. Foi sua mãe que resolveu me fazer uma visita, entendeu? A secretária sumiu. Não quero que hagas nada contra ele, que tu vaspreço! Me solta, Madrecita! Descê, entra aí! Só vem o que eu não me damos de papo, né? Não, óbvio, eu não quero que hagas nada! Ô! Bebê! Que sininho!